Eu quero ler um versículo da Bíblia com você para você entender como que funciona e o porquê que muitas das vezes nós vivemos com a nossa vida travada, com a nossa vida bloqueada. Deus tem tantas promessas a materializar em nossa vida e as promessas não se materializam porque há um bloqueio, há um impedimento, um empecilho que sempre tem nos travado. Eu não sei se você já viveu isso ou se você tem vivido isso, de você lutar, batalhar, correr, ir e vir, mas parece que a sua vida está travada, sabe? Você trabalha tanto e quando chega no final do mês você vai olhar e há uma trava na sua vida financeira. Você, quem sabe, é uma pessoa tão dedicada, se esforça tanto para agradar, para fazer bem ao seu cônjuge, quer seja o marido, a esposa, os filhos, você se esforça para agradar as pessoas da sua família, mas parece assim que o retorno que vem de lá não é o mesmo daquilo que você, do tanto que você se esforçou. Aqueles que já passaram por isso ou que têm passado estão entendendo o que eu estou dizendo, que você se dedica, você se esforça, você se entrega tanto e a reciprocidade não é a mesma contigo, sabe? Na vida sentimental, na vida espiritual a mesma coisa, você ora, você ora, você examina as escrituras, procura não viver uma vida errada, uma vida duplicada, mas assim, parece que não deslancha, parece que você não tem aquele sentimento, aquela garantia de que está evoluindo, de que está fluindo, de que está indo para frente. Por que será, né? Por que será? Então, olha quantas pessoas que estão tendo essa experiência, né? Outros já passaram por isso, né? São coisas que acontecem em nossa vida, outra das vezes você entra num círculo, né? Parece que é um círculo de enfermidades, que toda semana você está ruim, toda semana você está mal, né? De repente, você não está fazendo nada de errado, você é uma pessoa que vive extrapolando, né? Você não tem vícios, você não tem extrapolo na sua vida, mas a tua saúde é aquela saúde, sabe? Sempre você está ali, enfermo, sempre com uma dor aqui, uma dor acolá, sempre doente, sempre com problemas. Mas o que é isso? Eu quero passar para você um grande detalhe espiritual que você, ouvindo e praticando, com certeza muitas coisas irão acontecer de bom na sua vida, na presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus, capítulo de número 18, verso de número 18. Mateus 18, 18. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para mim e para você. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus, no céu. Também vos digo que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essas são as palavras de Jesus. Escuta o que eu vou te dizer. Mais uma vez eu peço para você que está chegando, deixe o seu like, chama as pessoas para estar conosco, abaixa a nossa audiência, tem como nós alcançarmos mais pessoas através dessa preciosidade de live. Escuta o que eu vou te dizer. Uma das armas mais poderosas, uma das maiores fontes de desbloqueio, de respostas, de milagres, de cura, de libertação, de salvação na família, de prosperidade, de tudo de bom que você imaginar. Uma das maiores fontes que o Senhor deixou para mim e para você se chama concordância. É isso mesmo. Se você pode, escreva aí na Líder do Tempo. Concordância. Essa arma chamada concordância é uma chave que gira, que gira e que faz o mundo espiritual funcionar aqui na face desta terra. A concordância é uma das bombas atômicas, podemos dizer assim, diante do Altíssimo Deus. Se tem algo que faz o céu se abrir na vida de um homem e de uma mulher, esse algo se chama concordância. É o que vocês estão escrevendo aqui na Linha do Tempo. O que é a concordância, pastor? A concordância é mais de dois seres humanos entrar na mesma sintonia, se alinhar na mesma sintonia de pensamento, na mesma sintonia de vontade, na mesma sintonia de empregada, de entrega, de força. Quando eu entro na mesma sintonia de desejo, na mesma sintonia de vontade, na mesma sintonia de entrega da minha força, das minhas energias, quando eu entro na mesma sintonia de fé com mais de dois, com mais de dois, eu e mais um, ou mais pessoas, isso, no mundo espiritual, tem o nome de concordância. E essa concordância, essa arma espiritual é uma das mais poderosas para trazer aquilo que está no mundo invisível para o mundo físico. Tudo o que você imaginar, escuta o que eu vou te falar. Tudo o que você imaginar, que se materializou aqui, ou que está se materializando aqui nessa terra, vem do mundo invisível, que é o mundo espiritual. E para isso acontecer, precisou de uma concordância de mais de duas pessoas. Sem essa concordância, uma pessoa somente, ela não consegue trazer o mundo espiritual para o mundo físico. Eu preciso de mais de uma pessoa pensando a mesma coisa, respirando a mesma fé, tendo a mesma entrega de energia, o mesmo pensamento, a mesma conexão, para que o mundo invisível, que é o mundo espiritual, venha se materializar aqui na face dessa terra. Por exemplo, você tem os teus filhos, você que tem seus filhos, a sua filha, os teus filhos, por exemplo, eles, antes de vir a esse mundo, eles estavam em um plano espiritual. Eu, antes de nascer, eu estava em um plano espiritual. Você, antes de nascer, estava em um plano espiritual. Para você, para mim, para nós, deixarmos o plano espiritual e nos materializarmos aqui nessa terra, como ser humano, precisou de duas pessoas em concordância, se coadunando, para nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Não teve outra alternativa. Se não tivesse acontecido essa junção de mais de um, que foi a sua mãe e o seu pai, seu pai e sua mãe, você não viria a esse mundo. Eu não viria a esse mundo. Por quê? Porque tudo o que é materializado aqui no mundo físico precisa da concordância de, no mínimo, duas pessoas. Se não houver essa concordância, não tem como o que é espiritual se materializar. E é por isso que tem muitas pessoas que, embora tenham uma Bíblia, que, embora praticam uma fé, essas pessoas têm uma vida patinando, uma vida sem resultado, uma vida sem respostas. Por quê? Porque são pessoas que não entenderam o poder que têm. Não simplesmente o poder, mas a graça, esse girar de chave que é a união de mais de duas pessoas. Essa união traz a materialização daquilo que é invisível. Tudo o que existe, eu volto a repetir, tudo o que existe nessa terra precisou, para se materializar, da concordância de mais de duas pessoas. Então, o Senhor nos deu essa arma, esse desbloqueio, e nós precisamos usar essa arma, esse desbloqueio. Para quê? Para que tudo aquilo que nós almejamos venha se materializar diante de nós. Quando eu entro em concordância com você, e nós concordamos aqui na Terra, não, nós vamos jejuar de tal dia até tal dia. Nós vamos nos abster dos mesmos alimentos, dos mesmos líquidos, nós vamos passar o mesmo período fazendo jejum, nos abstendo dos mesmos alimentos, vamos estar orando, buscando ao Altíssimo, por uma resposta. Essa concordância faz o que está no mundo invisível se materializar no mundo físico. Você consegue compreender? Quando nós entramos num jejum coletivo, você já observou que eu sempre digo para você, você vai jejuar, eu vou jejuar, nós vamos nos abster dos mesmos alimentos e dos mesmos líquidos. Por quê? Porque quando nós entramos na concordância, na concordância das nossas vontades, no mesmo alinhamento, eu tenho vontade de comer, beber, isso, isso e aquilo, mas eu não vou porque eu estou em concordância com a minha irmã e com o meu irmão e nós vamos ficar esse período de dias nessa concordância. Essa concordância faz o mundo espiritual nos enxergar diferente e a materialização dos nossos pedidos se transforma real diante de cada um de nós. É por isso que a cada mês que passa, a cada jejum que nós fazemos juntos é uma nova experiência em nossas vidas. Por mais que você tenha experiência com jejum, cada jejum coletivo que nós fazemos é uma nova experiência. Por causa do quê? Por causa da concordância. É a concordância que nós entramos que traz essa resposta. Jesus disse assim, tudo o que vós ligardes aqui na terra é ligado no céu. E tudo o que vós desligardes na terra será desligado no céu. E se dois de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será concedido por meu Pai que está no céu, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, é a nossa concordância que traz a materialização dos milagres. É a nossa concordância que faz o Senhor nosso Deus olhar para cada um de nós e materializar a nossa busca, materializar a nossa petição. Muitas pessoas, você pode observar que várias vezes, várias vezes, eu tenho certeza que você já viu isso acontecer na sua caminhada com Deus. De você ir num templo, e você chega, por exemplo, lá no templo, tem 200 pessoas, 500, 600, mil, não importa, 30, 40, 20 pessoas. e na hora que a pessoa que está lá na frente, lá no altar, começa a orar, todo mundo começa a fazer a sua oração. Então, a pessoa que está lá na frente, orando, começa a pedir, Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe esse culto, abençoe essa pessoa, cura, liberta. E aí, as pessoas que estão na nave do templo, fazem o quê? Cada um levanta a sua sacolinha de roupa, outros levantam a sua garrafa de água, outros levantam a fotografia, chave e aquela coisa toda. E cada um fazendo a sua oração. Ao cabo desta oração, todo mundo volta para casa, e a maioria sem resposta nenhuma. A maioria chegou doente e volta doente, outros chegaram oprimidos e voltam oprimidos, outros chegaram com problemas terríveis na vida espiritual, na vida sentimental, em várias áreas da vida, e voltam sem resposta. Mas Deus não está presente? Sim. Deus não está ali? Está. E por que não houve resposta? Não houve resposta, porque faltou a concordância. A pessoa, ela está aqui, ela está aqui. Do lado dela, tem outra pessoa. Aí ali tem uma mulher que quem sabe está orando, e você está ouvindo, ela está orando dizendo, Deus, salva e liberta o meu filho das drogas. Deus, liberta o meu marido da bebida. e a pessoa que está do lado, ela está ouvindo esta oração. Ela não é capaz de dizer assim, Senhor, eu concordo com a oração dela, com a oração dele que está do meu lado. Eu estou de acordo, eu estou acordado com esta oração, em espírito e em verdade. Materializa mesmo, Deus, o pedido da tua filha. materializa mesmo, Senhor, o pedido do teu filho. A pessoa não é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ela está preocupada em orar mais alto, em gritar mais alto do que aquela pessoa que está do seu lado orando. E a pessoa grita, e sapateia, e faz toda aquela pantomia, quando na realidade, uma simples concordância já seria o motivo do mundo espiritual entender que aquelas duas pessoas que estão ali estão na mesma sintonia e são dignas de ambas receberem o que foram buscar naquela reunião de fé. Mas não há isso. O pregador está lá no altar orando e a pessoa não é capaz de parar para ouvir o que o pregador está orando e concordar com ele. O pregador está ali com a mão levantada, Deus, abençoe as famílias aqui presentes. A pessoa não tem condições e entendimento para parar e dizer assim, eu concordo com o teu ungido. Abençoe mesmo todas as famílias. Deus, abre portas de trabalho. A pessoa não é capaz de dizer, eu concordo com a oração da tua serva e do teu servo. Abra mesmo, Deus, não. A pessoa está preocupada quem é que vai gritar mais alto. quem é que vai falar uma língua estranha, mais colorida para impressionar quem está do lado. Quem vai rodopiar e gritar assim mesmo, papai. Ai, meu papai. E ela grita, sim, papai. Seja comigo, papai. A pessoa está mais preocupada em que outrem se admire com as suas palavras coloridas, com o seu impressionismo, do que simplesmente em concordar com a oração. Em concordar com alguém que está do seu lado pedindo. Você está entendendo? então, a gente começa a perceber que esse detalhe é um dos motivos que a resposta não vem na vida de muitos. A pessoa, quem sabe, até ora bastante, mas ela ora bastante uma oração sem concordância nenhuma, sem sintonia nenhuma. Jesus, ele disse assim, pai, eu oro a ti e te peço uma coisa, que todos aqueles que o senhor me deu, que todos sejam um na unidade do evangelho. O que é a unidade do evangelho? Que todos venham pensar a mesma coisa, que todos venham entrar na mesma concordância, que todos venham entrar na mesma fiação, na mesma sintonia, porque é isso que traz a resposta de Deus para a nossa vida. Escuta o que eu estou dizendo, mais vale eu entrar em concordância com você em uma oração de um minuto do que eu fazer uma oração de duas horas sem concordar contigo. Você consegue compreender? Mais vale eu e você entrarmos em concordância por um minuto do que eu e você cada um orar exclusivamente sem essa concordância. Ué, pastor, então quer dizer que quando eu oro sozinho Deus não me responde? Responde. Quando você vai fazer as tuas súplicas a resposta é de Deus. mas como igreja como igreja quando nós entramos em concordância a materialização dos nossos pedidos se materializa mais rápido. Pastor, na minha família só eu sirvo a Deus no meu trabalho só eu sirvo a Deus mas você está aqui na live nós estamos aqui vamos entrar em acordo nesse jejum vamos entrar em acordo nesse jejum vamos nos abster dos mesmos alimentos vamos passar o mesmo período juntos aqueles que estão conosco nas campanhas de jejum vai entender o que eu estou dizendo aqui agora vai entender porque que muitas das vezes quando nós entramos no jejum coletivo os mesmos ataques que um ou que uma enfrenta todo mundo passa a enfrentar por que que nos jejuns coletivos que nós fazemos isso é em regra geral e você que faz o jejum que já fez jejum coletivo conosco você sabe o porquê que sempre são os mesmos ataques semelhantes tem campanha de jejum que os ataques é o que dores de cabeça terrível todo mundo começa a enfrentar a dor de cabeça outros ataques como que é é o ataque de levante da família o levante começa a acontecer geral outros o ataque é o que uma fome descontrolada todo mundo começa a enfrentar a batalha da fome outros o ataque é o que o nervosismo aquele nervosismo descontrolado todo mundo começa a enfrentar por que porque assim como a concordância olha as pessoas que estão que sempre fizeram e que sempre faz jejum conosco escrevendo aí é uma realidade por que porque assim como nós estamos em concordância na oração no mesmo propósito de abstinência no mesmo propósito de buscar por uma bênção só assim também a batalha vem para todos e o que é isso pastor isso é ser a igreja na face da terra isso é ser o corpo de Cristo na face da terra porque quando a cabeça dói não é só a cabeça que está doendo o corpo inteiro fica mal quando você tropeça e você bate o seu dedo maior na calçada não é só a unha do dedo maior que dói todo o seu corpo fica incomodado assim é a concordância do jejum por exemplo da oração quando a igreja que é o corpo de Cristo entra na mesma sintonia se um está mal todo mundo fica mal se um está enfrentando batalha todo mundo passa a enfrentar e é isso que é ser corpo de Cristo é isso que é fazer parte da igreja do Senhor que não tem CNPJ que não tem cor que não tem um líder humano isso é a igreja de Cristo que não tem banco de madeira e nem poltrona de couro a igreja de Cristo é isso é um corpo físico de pessoas que estão na mesma sintonia na mesma concordância Jesus foi bem claro se dois de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes isso será feito por meu pai que está nos céus ou seja aonde há concordância ali está a igreja de Cristo Jesus aonde não há concordância pode ter um aglomerado de pessoas mas não é a igreja o que mostra que nós somos a igreja de Cristo Jesus é a nossa concordância o que faz eu e você nós sermos sermos não é termos uma igreja é sermos a igreja é a nossa concordância embora não estamos fisicamente frente a frente mas estamos em concordância no mesmo propósito de obedecer no mesmo propósito de renunciar a nossa vontade no mesmo propósito de fazer aquilo pelo qual Deus determinou em nossas vidas e essa concordância é a chave que gira o mundo espiritual fazendo ele se materializar aqui nessa terra essa concordância é a chave que abre os portais eternos para Deus liberar os seus anjos em nossa direção trazendo saúde trazendo livramento trazendo prosperidade trazendo dons espirituais trazendo o revestimento que nós tanto esperamos na presença de Deus concordância satanás trabalha dia e noite para as pessoas da mesma fé igual você aqueles que são da fé o diabo trabalha dia e noite para o povo da fé para o povo de Deus não se não se concordarem entre si por que que o diabo trabalha para colocar contenda para colocar o sentimento de superioridade por que que ele trabalha para colocar o sentimento de que eu sou melhor de que eu posso mais de que eu sou isso eu sou aquilo porque quando o ser humano se comporta assim a discórdia a falta de concordância predomina e aonde não tem concordância não tem resposta de Deus aonde não tem concordância não tem materialização do mundo espiritual aqui no mundo físico você pode crer no que eu estou te falando a maior arma que o maligno usa para impedir as respostas de Deus na vida daqueles que servem a Deus é fazendo com que eles venham viver em discórdia e essa discórdia não é viver brigando não essa discórdia é viver não estando na mesma sintonia espiritual não estando na mesma na mesma fiação na mesma vontade então quando eu e você concordamos nós fazemos com que o mundo espiritual venha entender que nós somos um povo unido é a união que faz o mundo espiritual se materializar os apóstolos de Jesus eram doze quando Judas quando Judas traiu que foi lá e ele mesmo deu um cabo na sua própria vida ficaram onze aí passaram alguns tempos passaram alguns dias depois Paulo Saulo se converteu e ele digamos espiritualmente falando ele preencheu o lugar de Judas que na realidade dentre os homens quem preencheu o lugar de Judas foi Matias mas Matias não teve um destaque como Paulo então a gente considera Paulo como o décimo segundo apóstolo que veio para substituir Judas esses homens a concordância deles foi assim algo tão grande que eles em doze revolucionou o mundo eles revolucionaram o mundo o evangelho hoje chegou nos quatro cantos do planeta terra existe países que não pode pregar o evangelho que as autoridades não deixam o evangelho ser pregado lá mas mesmo as autoridades não deixando o evangelho ser pregado lá eles sabem o que é o evangelho eles proíbem porque sabem do poder e do impacto que está por detrás do evangelho por isso que eles proíbem mas eles sabem o que é o evangelho e da onde saiu isso? daqueles doze homens que entraram em concordância a concordância daqueles doze homens fez com que o evangelho chegasse até a mim e até você se eles não estivessem em concordância de acordo na mesma sintonia na mesma fé no mesmo pensamento no mesmo desejo eles não chegariam a lugar nenhum e se nós queremos chegar em algum lugar nós temos que nos unir a concordância é uma arma poderosa para abrir os portais espirituais em nossa vida aliás a vida é feita de concordância como diz o Carlos Silva nós precisamos concordar com a união numa só fé numa só proposta numa só palavra exatamente numa só fé numa só palavra numa só proposta quando por exemplo eu estou aqui em jejum com vocês eu estou em jejum com vocês dentro de mim a concordância com vocês é tão grande que eu foco só eu vou preparar uma palavra eu vou preparar tudo pensando em você por quê? porque você está em concordância comigo eu não posso por exemplo entrar numa concordância contigo e ficar sintonizado em outras coisas ah eu estou em concordância com você mas eu estou sintonizado em outras coisas não eu estou em concordância contigo eu estou ligado nós estamos juntos e nós vamos para cima e o milagre vai se materializar porque Deus é fiel ele não pode negar a sua palavra sabe em uma só fé em um só propósito pastor mas eu vou fazer o jejum eu tentei fazer e não consegui eu quebrei isso e aquilo amém é normal é normal muitas pessoas quebraram proposta é normal muita gente diante da batalha não conseguir concluir mas pelo menos você está tentando fazer o melhor perante Deus agora o mais tenebroso é a pessoa não entra no propósito e muitas das vezes vai até contra que nem você vê a maioria não fala isso ao vivo porque sabe que não tem argumento bíblico então eles esperam a live terminar e aí na gravação que fica eles vão lá e escrevem não concordo com essas coisas jejum para mim tem que ser assim tem que ser assado meu amigo não é como nós queremos é como Deus quer não é como nós pensamos é como Deus pensa o que importa é nós entrarmos na concordância na mesma fiação a concordância é algo tão forte que Nimrod entrou em acordo com aquele povo nas campinas de Sinar para construir uma torre e a Bíblia diz que Deus desceu do céu para ver a construção daquela torre porque a concordância de Nimrod com aqueles homens mexeu com Deus que estava no trono se a concordância de ímpio tirou Deus do trono imagina a concordância daqueles que estão servindo o eterno então é a nossa concordância que é a chave para girar os portais eternos e trazer a glória de Deus sobre nossa vida a Ângela Lima responde aí pastor Deus vai castigar por isso por você ter quebrado um jejum não não há castigo de Deus por você ter quebrado um jejum de maneira nenhuma entra no outro entra no próximo agora que está chegando é assim que a gente cresce sabe é assim que nós crescemos muitas das vezes nós erramos mas erramos tentando acertar e é assim que a gente cresce no início da minha fé eu já quebrei muitos propósitos de jejum muitos propósitos de jejum mas quando eu quebrava meus propósitos de jejum sozinho eu tinha um sentimento dentro de mim e quando eu quebrei um propósito de jejum coletivo o sentimento foi totalmente diferente eu não estou aqui para passar uma imagem de super homem eu estou aqui para te passar de que todas as experiências de quebrar jejum de abrir jejum e não aguentar porque a dor de cabeça era grande o mal estar era grande tudo isso eu enfrentei tá pastor mas e aí e aí isso aí é uma demonstração de que eu preciso me ajustar muito mais espiritualmente mas eu passei eu aprendi e estou aqui dizendo para você que a concordância é a base de tudo que nem o Osmar mesmo escreveu é muito diferente né quando muito triste totalmente é uma tristeza diferente você quebrar um jejum coletivo e você quebrar um jejum quando você faz sozinho palavra em verdade eu quebrei o jejum água e fruta fiquei muito abalado com certeza abala a gente fica sabe sem chão por quê? porque você está envolvido numa concordância não é apenas uma coisa qualquer é um envolvimento de concordância com pessoas de vários lugares do mundo e é isso que faz a chave dos portais espirituais ser girado e o que é invisível se materializar em nossa vida você consegue compreender o que eu estou dizendo? pastor eu estava no jejum nos últimos minutos tomei água com gás podia tomar água mas podia tomar água mas com gás será que quebrei o jejum? água com gás é água com gás água com gás não tem açúcar não tem sal não tem nada é água não vai alterar em nada na sua vida não é um refrigerante que tem açúcar não é um suco que tem açúcar água com gás é água pra muitos água com gás é pior do que água normal pra muitos água com gás é pior do que água normal então isso não altera no jejum o que altera no jejum é aquilo que vai gerar proteína água com limão água com limão já é diferente se não está dentro do propósito é diferente por quê? porque uma água com limão é totalmente diferente de uma água com gás você consegue compreender qual a diferença pastor? dentro da água com limão ali tem o limão que tem vários tipos de sabe? tem vitamina C tem o ácido do próprio limão tem muita coisa é diferente água com limão de água com gás água com gás o que tem? só tem um gás que gás o que vai gerar? nada entende? então nós precisamos entrar nesse propósito consciente de que Deus ele espera de nós a nossa concordância tá bom? deixa eu ver aqui eu quero responder algumas perguntas para nós encerrar essa live aqui deu baixo a nossa audiência será que se você deixando o seu like deixando o seu like deixa o seu like ah pastor eu não aguento ficar sem café eu não aguento ficar sem isso eu não aguento ficar sem aquilo aí fica difícil se nós não conseguimos vencer o café como que nós vamos vencer demônios se nós não conseguimos vencer a carne não conseguimos vencer o refrigerante vencer esse tipo de comida como que nós vamos vencer o diabo então tem coisas que não não tem nem comentário né vamos pra cima vamos fazer o propósito vamos fazer a nossa parte e olha o que eu digo pra você nos dizem que nós estamos vivendo são poucos poucos pastores que incentivam as pessoas a jejuarem e não estou falando isso pra me gabar não não estou falando isso aqui querendo que você jogue confete sobre mim porque essa é a minha obrigação de incentivar a igreja do senhor na face da terra a jejuar a ter comunhão espiritual a andar com as suas pernas a ter essa intimidade com Deus vamos pra cima vamos fazer acontecer ah pastor eu tô doente eu tô isso e aquilo jejue mesmo doente jejue sabe o que eu fico maravilhado porque todo jejum que é lançado tem um povo aqui que tá em todos tá em todos em todos o que que é isso pastor isso é caminhada isso é fé isso é vida com Deus isso é ser a igreja isso é ser o corpo de Cristo isso é estar junto na mesma conexão e na mesma fiação isso é ser a igreja você consegue entender a diferença do que é ser a igreja é estar nessa sintonia nessa fiação no mesmo propósito quem sabe nós nunca iremos nos ver fisicamente quem sabe o arrebatamento da igreja vai acontecer e nós nunca iremos nos encontrar fisicamente mas em espírito nós estamos conectados na mesma sintonia e é isso que é ser a igreja de Jesus na face da terra tá bom vamos pra cima que o Senhor estará nos honrando abra sua mão que o Senhor te abençoe te guarde te cubra de bênçãos de milagres que o fortalecimento espiritual esteja sobre a sua vida sobre a sua casa e sobre toda a sua família em nome de Jesus e que nós possamos nesse propósito de jejum viver o extraordinário da parte de Deus em nome de Jesus Cristo e você que crê e concorda diga amém e graças a Deus Deus abençoe a todos eu vou ficando por aqui a chave pix pra você nos ajudar no projeto da janela 1040 tá aí na linha do tempo tanto o CPF como o CNPJ do Ministério Milagres Extraordinários nos ajude nesse mês tá seja fiel a Deus nas suas primícias seja fiel no seu dízimo na sua oferta seja fiel na sua gratidão eu volto a repetir dízimo primícia não tem nada a ver com lei não tem nada a ver com o que as pessoas dizem dízimo primícia é gratidão por aquilo que Deus tem nos dado por aquilo que Deus tem feito e até por aquilo que Deus também tem dito pra nós não porque até o não de Deus é um grande livramento e um grande milagre pra nossas vidas então manifesta a sua gratidão seja fiel o Senhor estará te abençoando e nós estaremos avançando com a pregação do Santo Evangelho na face da terra tá olha o que a Jane tá dizendo aqui eu preciso mostrar isso aqui pra você olha o que ela diz pastor fui numa igreja e o pastor falou que não precisava passar ela ele falou que não precisava fazer jejum porque o Senhor já tinha jejuado já tinha feito sacrifício por nós olha aí olha o ensinamento que acontece em muitos altares por aí não precisa fazer jejum porque Jesus já jejuou por nós e já fez o sacrifício por nós aí você pergunta pra um cidadão desse aonde Jesus jejuou por nós aqueles 40 dias que ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites quando na realidade aquele jejum que Jesus fez de 40 dias e 40 noites não foi por mim por você aquele jejum de 40 dias e 40 noites que Jesus fez foi pelo ministério dele aqui nessa terra foi pra ele enfrentar a cruz foi pra ele suportar o cálice do pecado da humanidade no Getsemane suando gotas de sangue foi pra ele viver em excelência enfrentando o diabo ele fez por ele ele não fez por mim por mim ele disse dias virão em que o noivo será tirado nesses dias jejuarão por mim ele disse da seguinte forma certas caças de demônios que só sai com jejum em oração aí você vê um pastor né como a Jana escreveu aí sobe no altar e diz pro povo você tem a coisa de jejum isso não precisa não Jesus já jejuou por nós agora você imagina um homem desse que autoridade que um homem desse tem pra enfrentar demônios que autoridade que um homem desse tem pra orar pelos doentes que autoridade que um homem desse tem no mundo espiritual aí sobe no altar e tem que botar o povo pra dar gargalhada tem que botar o povo pra rir fazer o povo voltar pra casa com a barriga doendo de tanto que riu das piadinhas dele no altar porque na realidade ele não tem nada de espiritual pra dar pro povo essa é a realidade se não é piadinha tá lá no altar desabafando e xingando todo mundo xingando todo mundo contando vantagem em 1900 e bolinha Deus me usou ah Deus fez o milagre em tal ano onde eu orei onde eu fiz mas ali onde ele está não tá acontecendo nada só conversa por quê? olha o ensinamento olha o tipo de ensinamento então a gente precisa agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós e dado esse privilégio da gente aprender o verdadeiro evangelho que é andando com as nossas pernas espirituais e pagando preço na presença de Deus tá bom? Deus te abençoe Deus te guarde obrigado a todos vocês e nós vamos pra cima nós vamos pra cima é nós vamos pra cima Deus abençoe Josimar Deus abençoe a todos vocês nós vamos pra cima em nome de Jesus obrigado Geni Ferreira Deus abençoe sua irmã e toda a família viu? Deus abençoe Deus abençoe a todos nós vamos como diz a Ângela e ainda cobra por isso né? com certeza nós vamos ficando por aqui obrigado a todos deixa o seu like e compartilha com pelo menos mais cinco pessoas tá bom? beijo da sua alma terminamos com uma hora de programação exata olha que benção de Deus Deus abençoe a todos obrigado pela sua atenção inscreva-se aqui nesse canal também e ative o sininho das notificações tá bom? Deus abençoe e aí e aí Obrigado.